Flavor Miss Com atitude Ópera rima Forno tá quente Trazes o microfone e anda a ter a ponto de encontro Tira a prova de novo bro e dou-te mais um desconto Topa, o gajo rima debaixo da ponte Não faças de conta todos bebemos da mesma fonte Mas vá manter sempre a chave dentro do trinque E deixar à vontade os palhaços a brincar no circo Vem direto ao recinto No falso de compromisso abastecemos O rap em cada área de serviço quanto importa Música não é tudo o que atrai Nesta porta sem bagota quem entra nunca mais sai Sem meditação não encontras paz Sensei já tinha dito isso há muito tempo atrás Reclama com garra a barra pega chama Quem muito engana erra porque até barra a cabana Não procuro fama procuro não ter despiste Para quem olha muito pergunto será que nunca viste? No fim de semana ou depois do trabalho Sempre a pôr a cabine em chamas diga nunca paramos Nunca mentimos também não somos anjos Por nossa próxima não não mentiramos danos Estamos caôas tal igual como antes Vamos para o estúdio derrater e repartirmos os anos Não temos mais tempo a perder É com prazer o que aprendemos a perseguir os planos Desde o tempo em que se dizia desde o tempo porque hoje em dia A expressão que eu uso deste sempre Porque ao tempo que não estamos neste andamento Ninguém nos deu a magia Nós já que aprendemos internamente Numa rede em um início nem aperto Seja qual for o exemplo O trabalho é para dar um passo em frente Num concerto, na cabine, no instrumento Seja qual for o momento É para pôr tudo a banar o capacete Prepara a massa porque o forno está quente A praça fica em brasa quando a casa liga a corrente O povo lança uma fornada e logo à primeira jornada A tabela fica abanada até ela cair com os dentes Não temos tempo a perder sem trabalho No tempo livre para chegar e mandar a casa abaixo Abarrachar e derreter e esgravatar até cavar e bater No que procuramos já desde os jantares de paz No fim de semana ou depois do trabalho Sempre a pôr a capa e nem chamas Diga e nunca paramos Nunca mentimos também não somos anjos Os que por mal se aproximaram não medirão os danos Estamos cá hoje tal igual como um lanche Vamos para o estúdio derrater e repartirmos os anos Não temos mais tempo a perder É com prazer o que aprendemos a perseguir os planos Diga Ópera rima Forno está quente Ora No fim de semana ou depois do trabalho Sempre a pôr a capa e nem chamas Diga e nunca paramos Nunca mentimos também não somos anjos Os que por mal se aproximaram não medirão os danos Estamos cá hoje tal igual como um lanche Vamos para o estúdio derrater e revertirmos os anos Não temos mais tempo a perder É com prazer o que aprendemos a perseguir os planos Fui 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 Obrigado.